Olá, tudo bem contigo? A nossa ideia aqui, que é o professor José, do canal Matemática Boa. Nossa ideia aí é estar te ajudando nos concursos públicos. Um eletricista está fazendo a instalação de tomadas nas salas da prefeitura. A orientação que ele recebeu é que todas as tomadas devem ficar na mesma altura. Por isso, recebeu os fios do tamanho certo, sabendo que cada tomada precisa de três fios. Olha só, cada tomada precisa de três fios. Cada fio mede sete metros e que serão instalados 19 tomadas. Determine a metragem total que será utilizada. Nós temos um total de 19 tomadas, tá bom? Cada tomada vai ser utilizado três fios. A primeira continha que nós vamos fazer é 19 vezes 3, tá bom? 3 vezes 9 é 27, vai 2. 3 vezes 1 é 3, com 2 vai dar 5, né? Então, confere aí 57, tá bom, gente? Agora, o que mais que nós estaremos fazendo aí? Nós estaremos agora multiplicando por 7, tá bom? Então, isso aqui é uma questão de concurso, né? Pode cair quem está fazendo, quem pretende fazer concurso aí de ensino fundamental, esse tipo de questão, né? Cai muito, tá? 7 vezes 7 é 49, vai 4, tá? 7 vezes 5, 35, com 4, né? Dá 7 vezes 5. 35 com 4, 39. 399, tá? Ficou aqui a letra B. Então, primeiro a gente multiplicou por 3, né? Porque cada tomada vai 3 fios. Depois, nós fizemos o quê? Multiplicamos isso por 7, né? Porque cada tomada aí vai estar utilizando, né? Cada tomada vai estar utilizando 3 fios de 7 metros, né? Então, aí vai dar um total de 399. Agora é aquele momento aí todo especial de você deixar aquele like, tá bom? A gente precisa aí do seu incentivo. O seu comentário vai me motivar mais ainda a continuar aí ajudando você, o Brasil, né? E todas as pessoas aí interessadas em passar em concurso público, tá? Eu vou deixar daqui a pouco aqui o meu e-mail, tá? Vou deixar aqui, já vou deixar logo aqui o meu e-mail. Se você quiser me passar questões aí, tá? De concurso público, tá? Pra mim, tá resolvendo aqui, né? Não garanto que eu vou resolver. Mas vai haver aí uma grande probabilidade. Você manda aí no meu e-mail, né? Fala assim, resolva essa prova aí pra mim, professor. Vamos estar analisando, tá? E, de repente, nós poderemos estar resolvendo aí pra você, né? Esta prova aí de matemática, tá bom? Vamos lá, então, a resolução dessa questão, tá? O salário dos mecânicos da prefeitura recebeu um aumento de 287, sabendo que o salário era 1.864, tá bom? Questão fácil aí, né? Vamos pegar 1.864. Nem toda questão de concurso aí, ela é fácil assim, tá bom? Nem toda questão aí é fácil assim, tá bom? Aqui nós estamos com uma questão bem fácil, né? Vamos somar aí, ó. 4 mais 7, né? Dá 11, vai 1, certo? 7 mais 8 dá 15, né? Vai 1 também, certo? Ficou aqui 10, 11, né? Vai 1.2151, tá? Vai ficar de termínio o valor atualizado após o aumento, tá? O valor atualizado aí após o aumento é de 2.000, né? 2.151 reais, tá? Ficou aí a alternativa letra E, tá bom, pessoal? Espero que estejamos aí ajudando a vocês, né? Vamos para a próxima questão aí, tá bom? Próxima questão aí, na verdade, já foram, né? Foram duas questões, tá bom? Então, gente, fique com Deus aí, tá? Que Deus abençoe aí a sua vida, né? Os projetos que você tem para serem realizados nesta terra, né? Não esqueça de colocar aí em primeiro lugar o Senhor Jesus na sua vida, né? E certamente os seus projetos aí vão dar certo, né? Coloque Deus em primeiro lugar e ame o próximo como a ti mesmo, né? Fazendo assim, você estará cumprindo aí quase que totalmente a palavra de Deus. Ame a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Um abraço a todos aí.